É, limpa bem esse ouvido aí, mano, limpa bem, limpa bem, cara, ele mesmo, porra, tá maluco? G-Max Super H, tacando suas brabs, hein? Aí, menino, joga a frente, 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 joga a frente. Ela é da minha quebrada, gosta muito de pica, é da minha quebrada, gosta muito de pica. Ô, ô, Larissa, vou te meter ali a pica, ô, Larissa, vou te meter ali a pica. Vai, 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 Larissa, vai, 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 Larissa, vai, 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 Larissa. Vai, 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 Larissa, vai, 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 Larissa, vai, 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 Larissa. É, minha quebrada é mais bonita, hein? Ô, caralho, como é que ela vem? Que isso, hein, caralho, Larissa. Pô, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ô, Larissa, vou te meter ali a pica. Ô, Larissa, vou te meter ali a pica. Ô, Larissa, vou te meter ali a pica. Que ela senta na pica, eu vou lá na pica de quatro, na pica, cê dono na pica de lado, na pica, cê dono na pica de lado, na pica, cê dono na pica, cê dono na pica de lado, na pica, cê dono na pica de lado, na pica, cê dono na pica de lado, na pica, cê dono na pica, cê dono na pica de lado, na pica, cê dono na pica, cê dono na pica de lado, na pica, cê dono na pica de lado, na pica, cê dono na pica de lado, na pica, cê dono na pica. Ela é da minha quebrada, gosta muito de pica É da minha quebrada, gosta muito de pica Ô, ô Larissa, vou te meter ali a pica Ô Larissa, vou te meter ali a pica Vai, 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 Larissa Vai, 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 Larissa Vai na pica, vai, vai, Larissa Vai na pica, vai, vai, Larissa É, ela é da minha quebrada, ela é mais bonita, hein? Ô, caralho, como é que ela vê? Que isso, hein? Caralho, Larissa Ô, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Ô Larissa, vou te meter ali a pica Ô, ô Larissa, vou te meter ali a pica Ô Larissa, vou te meter ali a pica Que ela senta na pica, eu vou lá na pica de quatro Na pica, cê dono, na pica de lado, na pica Sarrão, na pica, na pica, na pica Que ela senta na pica, eu vou lá na pica de quatro Na pica, cê dono, na pica de lado, na pica Sarrão, na pica, na pica, na pica Tchau, tchau.